A madrugada de hoje, por volta das 4 horas e 43 minutos, o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço foi acionado para atender um acidente na PR-158, entre São Lourenço do Oeste e Vitorino. O caminhão-placa de São Lourenço seguia sentido Vitorino quando saiu da pista e acabou capotando. O condutor ficou preso às ferragens. Os bombeiros realizaram a retirada da porta do lado do caroneiro com uso das ferramentas hidráulicas, tendo assim acesso à vítima. O condutor teve escoriações leves e, após avaliação, não quis ser conduzido ao hospital, assinando a recusa de atendimento e liberado no local.